Eu quero representar a maioria do grupo que está aqui. Quando eu compreendo a gente que a gente está aqui, mas não está completamente correto, eu quero representar o grupo mais grande do que a gente está membro do sindicato CEPA. E nós estamos com a gente também, estava em um descontento e estava em uma reunião durante a hora de trabalho com o sindicato. E não estava em uma reunião de alunos, e eu acho que é o nosso básico de preparar o caso para cada um, se cada um tem uma relação de trabalho individual com o seu ex-duno de trabalho com o seu trabalho. A nossa opinião é que o retiro está injusto, não está em seu lugar. Eu não perdoe muitos detalhes, porque eu não perdoe minha defensa que nós vamos ter em corte, o que é que o cliente está muito desgustado com a maneira que a gente passa. Portanto, é realmente do que um sistema novo pode introduzir. E não está, de opinião, não há uma maneira como se trata. Depois, há um sistema novo, que é um sistema novo, do outro. que é um sistema novo, que é um sistema novo, que é um sistema novo. que nós precisamos de um sistema novo, para poder fazer uma repreensão e manipular o povo. Porque a prensa é manipular. A prensa tem uma informação e não tem uma informação do povo, e assim nós vamos manipular o povo, e não tem uma informação com quem é um ladrão, com a gente que está seca. Há uma acusação. Agora, se nós precisamos, se você for fazer uma polícia, para fazer um trabalho, Mas, para quem tem uma conversa aqui com a publicidade, com a prensa, de forma que tem que justificar algo, ou tem algo, e nós sabemos que o Brasil não está sendo muito bom, mas, de repente, nós formamos o que está aí, agora nós temos um palo para dar a gente com ele, e para nós, para nós, a Rúbeus, portar a Vivera, nós todos nós sabemos que não é bom, mas também, com todo o recurso, nós estamos falando com a Rúbeus, está completamente Rúbeus, também que, supostamente, não tinha nada para o sindicato, ou seja, mas é um caso com o sindicato que não era, e, nós temos um pouco tempo, nós temos um lugar para dar uma porção e pedir ação, não tem nenhum motivo, mas não tem nenhum lugar ainda, se não tem lugar a roubar-lhe-se para poder fazer o responsável para o gasto, se não tem lugar a roubar-lhe-se, e nós não tem lugar o que vai passar, e se não tem lugar a roubar-lhe-se, mas o cliente tem confiança que não tem a roubar-lhe-se, não tem a mal-fé, se não tem alguma coisa que não está na quadra, e não está por culpa, e acusar-lhe-se, ou não trata de maniobras que não estraje, não atrasa, não está bem, se não atrasa tanto tempo, nós cooperamos com o overtime, nós sempre, e aqui, nós está em um scop, para aqui, e nós lhe ouvindo em corte, e depois em caso, o Milo Poldo do Namás, não mostra-lhe de diferente maneira na onda, a roubar-lhe-se mês, está mal gastar, placa, de uma maneira, porque a companhia está bem bom, para compreender certas costas, sim, pero supostamente a companhia não está bem bom, pode fazer certas costas, porque a costa, verdade, bastante sem, para aqui, que eu vou fazer, e agora, que eu vou fazer um grupo mais vulnerável de nós, que eu vou fazer um grupo grande de nós, e nós estamos, meus clientes, eu quero, eu espero, eu vou discutir, nós temos uma indicação, que nós estamos, certo, nós temos uma situação que está, e certo, nós não, apesar de que está com essa situação, e nós não, é, um grupo de nós, que nós estamos, verdadeiramente perseguir, e nós vamos discutir, e, se isso, realmente, eles não. Então, se isso é, nós vamos dar um lado para outras pessoas, para outras pessoas, mas nós vamos, se essa é, se o caso está bem de imcate, Kiko Gues, o derolo e foi para nós, para nós, nós vamos continuar. Sigi Feather.